Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago um vídeo, assim, um bocadinho mais cozy. Como já dizia, eu havia editado Abril à 2000 e, portanto, eu trago os 5 filmes para vocês verem em dias de chuva porque parece que o sol voltou a estar um bocadinho escondido e, portanto, nós vamos ter chuva aí que se afarta. E eu achei por bem trazer este vídeo para vos inspirar, assim, com alguns filmezinhos porque não há nada que saiba melhor do que com a chuva a querer lá fora estar no sofá com uma mantinha a ver um filmezinho. E eu achei que este vídeo era assim indicado porque eu acho que este ano não é Abril à Águas 1000, é Abril à Águas 10.000 porque isto está um bocadinho já no dilúvio, mas tranquilo, tranquilo. A gente tem filmezinhos para ver, a gente está feliz, a gente está em casa, tem comidinha, portanto, tudo bem. Os filmes que eu selecionei são filmes que dão para vocês verem com a vossa família e com o vosso namorado. São filmes, assim, bem leves, bem descontraídos, alguns um bocadinho mais dramáticos que outros, mas vocês já vão ver as minhas seleções. E digam-me aqui em baixo se vocês já viram algum destes filmes ou se ainda não e qual é que vos suscitou mais curiosidade. Que, pronto, se vocês gostarem deste vídeo e se tivermos muitos gostos, eu posso fazer ainda este mês uma parte 2 deste vídeo, trago mais 5 filmes para vocês verem. E, pronto, é isso. Vamos, então, passar ao nosso primeiro filme. O primeiro filme foi um filme que eu vi há pouquíssimo tempo e não é um filme recente. O filme chama-se A Proposta e é com a Sandra Bullock e com o Ryan Reynolds. Eu não sei como é que nunca tinha visto este filme, visto que eu adoro os dois atores, mas a verdade é que ele estava aqui a dar um dia na televisão e eu deixei estar e vi e achei o filme hilariante, mesmo muito, muito giro, muito engraçado. É uma comédia romântica. Eu sou menina de comédias românticas, é o meu estilo favorito de filmes, portanto, não se espantem de estar sempre a falar de comédias românticas, mas realmente são os filmes que eu mais vejo. E este filme, basicamente, são duas pessoas, a Sandra Bullock e o Ryan Reynolds, que são as personagens principais. E ele quer ser editor e trabalha para ela. E ela faz da vida negra, ela faz, basicamente, dele a sua bitch. É verdade, ele é a sua bitch. Só que ela não tem nacionalidade americana. E então, ela há uma altura que está para ser deportada e diz que se vai casar com ele. Que lindo! E ele fica de género, eu não vou casar contigo. E ela faz assim uma chantagemzinha com ele, do género, se queres continuar a trabalhar aqui, se queres ser editor, tu vais ter de casar comigo. E, portanto, o filme passa-se à volta daquela mentira. E eles têm de convencer muito bem a toda a gente que estão apaixonados, porque, senão, ela é deportada e ele é preso. Portanto, não é uma situação muito bonita, porque eles estão ali a tentar arranjar uma marosca para ela ficar no país. E, portanto, a situação passa-se à volta disso. Não é da mentira deles, pois ela tem que conhecer os pais deles. Mas, eu não vou, os pais deles não, os pais dele, porque ela depois vai passar um fim de semana à casa dos pais dele. E aquilo é muito engraçado, sério. O filme é leve, o filme é uma comédia, o filme é muito, muito, muito giro. E acaba por não ser 100% previsível, o que me agrada. E eu agora vou-vos deixar assim com 30 segundinhos de trailer. Eu vou deixar 30 segundos de cada trailer. Eu tive de encurtá-los muito, porque senão o YouTube dava-me assim o cut se eu deixasse mais que isso. Portanto, eu deixei 30 segundos de cada trailer. E, então, deixo-vos agora com um bocadinho do filme que eu vos estou a falar, que é lindo. O segundo filme que eu vos venho falar, que eu tenho aqui nesta seleção, é um filme que eu já falei dele, mas foi em género de vlog. Foi um filme que eu fui ver ao cinema, mas foi numa estreia. E, juro-vos, foi o filme que eu mais chorei na vida. Assim, vocês pensem num calhau emocional. Sou eu. Eu não sou, assim, pessoa de chorar com filmes, de me emocionar. Mas eu tenho um calcanhar daqueles, que é animais. Se o animal morre, oh, dilúvio. E nesse filme, o animal morre muitas vezes. Muitas vezes. Porque o filme basicamente fala das várias vidas de um cão. Ou seja, ele morre e depois reencarna no outro cão, no outro cão, no outro cão, novos donos, etc. E eu não vos vou contar mais do que se vê no trailer. Já vos vou deixar o trailer. Mas, basicamente, o cãozinho vai para um rapazinho, que é o Ethan. E eles dão-se muito bem. São, tipo, melhores amigos. Eles crescem juntos e, entretanto, o Ethan está para entrar na universidade como atleta. Só que pegam fogo à casa dele, ele para salvar o cão. Ele acaba por se lesionar na perna e fica com uma lesão irreversível para o resto da vida. E, portanto, acaba por não ir para a universidade. Começa a trabalhar também nos campos. Só que ele fica sempre muito frustrado. E, um tempo depois, o cão acaba por falecer também, porque o cão já estava velhinho. E depois vai sendo a história das várias vidas que o Bailey, que, neste caso, o Bailey era o cão do Ethan, vai tendo ao longo dos tempos. Ele morre e reencarna no outro cão, no outro cão, no outro cão. Até que reencarna num cão que se volta a encontrar com o Ethan. O Ethan que já está... que já é um adulto, que é uma pessoa mais velha. Só que o Ethan acaba por reconhecer o cão. E, como ele sempre ficou assim um bocado frustrado, ele vai ver ali no cão uma nova luz da sua vida, sabem? Ele revê naquele cão o Bailey. E, na verdade, é o mesmo cão. E ele percebe isso porque eles tinham uma brincadeira que era só deles. E, então, opa, sério. Eu só estou falando este filme. Eu sou a Miss Dilúvio, porque este filme, a sério, este filme é tão... Hoje eu trago ela. For me, it all began with a boy. His name was Ethan. Bailey, 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 Bailey. Whenever life got Ethan down, I knew exactly what to do. Ready? I'm ready. Go, Bailey. We played with that ball all afternoon. Ethan loved it. Have we met before? Where did you find that? Okay, ready? Go! 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 Vamos passar para um filme mais leve novamente. Ai, meu Deus, eu não tenho emenda, a sério. Eu sou um calhau emocional, eu juro, mas com cãezinhos, a sério. E este filme, vocês não estão a entender, eu no cinema eu parecia... Pensei numa pessoa desesperada. Era eu. Eu usei os meus lenços de papel, os do Pedro, porque eles, na altura, deram nos lenços de papel, quem ia ver o filme. E eu fiquei, ah, a sério? Mas depois, olha, usei os meus e os dele. E ainda precisei de mais. O próximo filme é um filme que eu também acho muito giro, é um filme muito leve, divertido. E é 500 dias com Summer. E este filme também tem atores incríveis, eu adoro este filme, acho super, super giro e leve e divertido. Acho que este filme é, assim, aquela comédia brilhante mesmo. E, normalmente, nós vemos os filmes em que o rapaz não se apaixona e não quer romance, porque, normalmente, as minhas é que são românticas e, depois, ele é que muda. Ela, neste caso, é ao contrário, sabem? Ela é que não quer romance. Então, ele acaba por se apaixonar por ela e eles vivem ali um clima de amigos com benefícios. Só que ele quer mais. Ele quer sempre, quer sempre não, ele começa a querer mais porque ele apaixona-se. Mas ela, não. E o filme vai contando a história deles e vai retratar as coisas, assim, de uma forma bem real. Às vezes, nós idealizamos muito o romantismo, só que nem sempre é exatamente como nós pensamos. Portanto, vejam o trailer e eu não vou dizer mais nada porque eu acho que o trailer também não mostra muito mais do que aquilo que eu já disse. E, portanto, fiquem agora com estes 30 segundinhos de clipes que eu reuni para vocês terem, assim, um gostinho deste filme. Mais um filme romântico. A sério, eu sou uma romântica incurável. Este não é uma comédia, é mesmo só um filme romântico dramático, mas é muito giro. E este filme é baseado num livro do Nicholas Parks, portanto, logo aí eu adoro. Assim, eu sou desse time pirosa, desse time romântico incurável. Eu sou desse time. Eu acabei de me coçar aqui, portanto, se eu ficar vermelha, já sabe. Este filme que eu vos tenho que falar, então, chama-se Uma Escolha por Amor e retrata a história de dois vizinhos que se conhecem, porque eles vivem no género de uma ilha. Eu nunca cheguei a perceber muito bem como é que aquilo era possível, mas pronto. Eles estão, assim, numa ilhazinha, perto de uma cidade, mas estão numa ilha, em que só há duas casas, pelos vistos. E eles, os dois, conhecem-se. E depois começam ali a desenvolver uma atração, assim, bem forte, estão a ver? E ela, entretanto, até tinha namorado e depois termina a relação e ele vai atrás dela. E o filme todo é, assim, a história deles os dois, desde como se conheceram, os obstáculos que encontraram, à vida deles juntos, depois com filhos. Mas, entretanto, ela sofre um acidente e também passa a sair um bocadinho a história, também do acidente dela, porque é que ela teve um acidente e ela a voltar. Ela fica em coma, então, é ela a fazer tudo para que ela recupere. A história é linda, é muito, muito romântica. É, assim, um filme, é um filme bonito. É um filme mesmo bonito. Eu vi com o meu namorado também depois, eu vi no cinema e depois vi com o meu namorado e ele adorou também o filme. Realmente, é muito bonito. E uma coisa que, por acaso, este trailer, eu acho que não ficou muito bem conseguido é que o trailer mostra a história toda. A sério, mostra a história toda. Portanto, eu vou vos deixar agora 30 segundinhos para vocês terem um gostinho. Se vocês quiserem ver o filme sem ver o trailer, eu acho melhor porque o trailer mostra realmente a história toda. Mas, pronto, fico aqui um bocadinho do filme. E por último, eu trago-vos um filme também assim, um dos filmes. drama e é, assim, um filme um bocadinho, eu não considero propriamente pesado, mas também acho que não é leve. Leve porque é uma história que choca, sabem? É uma história com um amor adolescente. Portanto, o casal principal é adolescente. E ela tem o sonho de entrar para Julliard. Acho que é assim que se diz, que é uma escola de música muito conceituada. E ela toca violão no céu. É tipo a paixão dela. Entretanto, ela conhece um rapaz que é o Adam, que ele incentiva a imenso. Ela acha que não é ninguém e ele vai puxando muito por ela e é ali um amor muito forte entre eles. E um certo dia ela está a passear com os pais, está de carro com os pais e com o irmão. E eles sofrem um acidente que mata a família toda dela, exceto ela. Ela fica em coma. Fica num coma profundo. Mas o corpo, aliás, a alma dela está presente. Ou seja, ela está em coma fisicamente, mas ela consegue ver o que se passa à volta dela. Ela está sempre ali. E chega uma altura que como a família morre toda, ela não sabe se vale a pena continuar cá ou se também vai partir com os seus entes queridos, não é? E depois a história passa-se muito à volta das recordações dela, da história de amor deles, da história dos pais. O filme é realmente muito bonito. Eu acho que apesar no sentido em que morre assim uma família toda e a mensagem que o filme transmite é do género, num dia está tudo bem, estamos todos e no outro dia tudo muda. E isso para mim, só o facto de eles mandarem essa mensagem, para mim já me toca imenso aqui dentro, sabem? Por isso que vocês não viram este filme, vejam, a sério, aconselho-me mesmo. Este não é propriamente o meu estilo favorito do filme, mas eu amei completamente. E aconselho a toda a gente a ver mesmo, porque o filme tem uma lição de vida muito bonita. O filme está muito bonito, muito bem conseguido. Eu adoro a atriz, é uma atriz assim mais novinha, mas eu adoro e sério, eu amei mesmo. Vejam e agora fiquem aqui com um bocadinho do trailer. Por que eu tenho essa sensação de que eu estou meia toda a minha vida? Eu não posso esconder em essa reunião de novo. É muito tarde. Eu te vejo. Não é incrível como a vida é uma coisa e então, em um instante, ela se tornou algo diferente? Como aqui eu estou, Nia, a garota que pensa sobre o cello e Adam, e... E foram estas as minhas 5 sugestões para vocês verem de filmes em dias chuvosos, assim, dias que não pedece sair de casa, como o que está hoje. Eu comecei hoje de vídeo e até estava assim um bocadinho de sol, mas agora isto já foi tudo, agora é só luz artificial mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar um gosto, seguir-me nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, todos os links ficam aqui em baixo. E se nós tivermos assim muitos gostos neste vídeo, eu posso trazer uma parte 2 e seleciono mais 5 filmes para nós vermos agora este mês, assim, mais chuvoso. Então, um grande beijinho a todos e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!